Olá, como vai? Tudo bem? A Noiz aqui pra vez. E que legal, você aqui. Muito bom, gostei. Ora, hoje eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se alguém consegue me explicar a cena que eu vou mostrar logo na sequência aqui. É muito interessante. Mas eu já vou contar aqui o que aconteceu. Ora, é o seguinte. Há uns 30 anos atrás eu comprei o piso de uma casa todinha. Aliás, lá são 4 ou 5 casas. Comprei tudo de uma vez. É um prédio. Aí, eu comprei uma sobra. Aí, com o passar do tempo, aquele piso que estava no chão, ele estufou. Estufou tudo. Agora, quando a gente pega uma peça daquela que foi comprada, que está dentro da caixa ainda guardada, e vai colocar no lugar, ela não serve. Assiste aí pra vocês verem aqui a cena a seguir, pra vocês verem se vocês conseguem explicar uma situação dessa. Eu sei que lá não foi colocado junta de dilatação, mas não é isso que eu estou falando. Teve o erro da junta de dilatação, mas tendo junta ou não tendo, a cerâmica mudou de tamanho. Presta atenção no vídeo aí, pra vocês verem. E depois, no final, deixa o comentário, que eu quero ver a explicação das pessoas, pra ver se a gente entra num acordo. Que é interessante, muito interessante. Por falta de junta de dilatação, essa parte aqui estufou. Essa cerâmica é muito velha, tem mais de 30 anos. Eu, inclusive, estou trocando todinha do prédio. Mas o que me chamou a atenção, que na hora que a gente pega a mesma cerâmica da época e coloca no lugar, ela fica ali quase um centímetro maior do que o espaço, tá vendo? A gente vê que essa nova que eu estou trocando, ela está maior do que a que está no chão. Eu fiquei encucado com isso. E é resto da quando comprou. Apesar de parecer que não seja. Porque a cor está diferente. Mas já tem 30 anos que está guardada essa peça. Olha só a diferença aí. Tenho certeza que as pessoas vão falar, porque a cerâmica é diferente. Mas não é, foi comprada junta. Pode ver o acabamento por trás delas, ó. É igualzinho. Ah, o pedacinho que soltou ali, tá vendo? O desenho é o mesmo. Não tenho dúvida nenhuma que é igualzinho, igualzinho. Foi tudo comprado junto. Por que que acontece isso? Meu amigo, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E não esqueça não, deixe sua opinião aqui embaixo, fazendo favor. Me ajuda a entender essa situação. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.